E aí, galera ligado no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal De mais um episódio da nossa série de Jurassic Park e com Felipe Pato Gamer, YouTube HD Oi, YouTube HD? Ô Patinho, se o pessoal gosta muito de Jurassic Park no canal, deixa o like no vídeo, se inscreve também e clica no sininho Gostou? Gostei, gostei, gostei E também Deixa quantos likes, quantos likes? Não, eu quero dois mil likes ainda hoje, eu conto com a família, a Loklândia E outra coisa, outra coisa muito importante, se você ama muito o dinossauro, comenta aqui embaixo Lok, eu amo o dinossauro, faça isso agora Fez? Não, eu vi que você não fez, não fizeram Tá dando lá, Pato, não fizeram Vou comentar assim, ó Se ama muito o dinossauro, comenta eu amo o dinossauro Se ama o Pato, comenta eu amo o Pato Agora vocês fizeram, boa, boa, boa Tá, enfim, ó Pato, hoje a gente vai fazer uma coisa mega importante A gente vai dar processo seguindo o nosso processo de fazer dinossauros nessa série aqui Porque pra quem não sabe, em Jurassic Park temos um projeto de criar o Parque dos Dinossauros Porque pra quem não viu o filme, é praticamente isso E pra gente fazer dinossauros nesse mod do Jurassic Craft atualizado A gente tem que fazer muitas máquinas, muitas máquinas E uma das máquinas que a gente precisa fazer é a DNA Sequence Se vocês podem reparar aqui, olha, a gente já tem duas máquinas A gente tem a Clean Station E temos também a Fossil Grinder Eu vou chamar de Grinda Grinda é um bom nome Oh, Locke, 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 Locke Você gostou disso aí que eu fiz? Olha que bonitinho Ah, é verdade, ficou muito bonito O laboratório vai ser assim, gente Cada máquina vai ter um segmentinho Aqui o Pato já até aumentou pra ter outras duas máquinas O Pato praticamente é o construtor mais B10 que eu já vi na minha vida Pato, parabéns Eu não tenho como botar um capacete É, porque eu não tenho mod de capacete aqui Mas enfim, olha Essas máquinas aqui, se você não sabe como que funciona Assiste o último episódio Porque elas são bem complexas e tudo mais Eu não vou explicar aqui agora Porque hoje a gente vai fazer a DNA Sequence E pra isso a gente precisa de muito item A gente precisa de DNA Analyzer Esse item aqui, que a gente vai precisar de Iron Nugget Um laser, que a gente vai precisar de alguns itens aqui também Nossa, é bem difícil É bem complicadinho pra fazer esses negócios todos E Pato, uma coisa que eu tava pensando Sabe o que a gente podia fazer no outro canto? Que olha, aqui Pato Tá bonito A gente olha pra cá Meu amigo do céu, tá feio Tá uma paredão, né? É, tá feio pra caramba Então, o que eu pensei Todas as séries, todas as séries aqui de Tipo o que eu fiz de dinossauro Praticamente tudo que eu fiz de dinossauro Sempre tinha uma jaula do lado do laboratório Por quê? Porque às vezes a gente cria um dinossauro E a gente quer ver como que ele é e tudo mais E ele é um dinossauro pequeno É como se fosse um 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 Minha jaulinha Antes de colocar Tipo o filhotinho, sabe? Aí a gente trata ele do filhotinho E depois a gente coloca ele numa jaula maior É mais ou menos isso E eu acho que uma jaula aqui Ficaria legal Até aqui, ó Mais ou menos, ó Até aqui de profundidade Tá bom já É, aí pega essa parte toda Aí faz um pouco de vidro Isso aqui ele fez uma coisa Acho que eu tô passando meio mal Pronto, melhorei Por que que você jogou ferro na mim? Briga, brigado Eu vomitei Tem Você comeu ferro agora? Foi Aham Tava tudo na fornalha Aí eu peguei pra você Ah tá, obrigado Muito obrigado, Patinho Tá, ó Enfim, deixa eu pegar todos os itens aqui Esses todos que eu vou precisar Que como a gente tem já o craft automático Aqui nesse mod Isso que é o bom Ele já cravida de uma vez só Se eu tiver tudo Tá, deixa eu vir aqui DNA sequência Tá, eu preciso fazer esses itens primeiro Primeiro eu preciso fazer isso Na verdade, isso aqui Vou fazer esses dois Beleza Tranquilo Ô, ô, Pat A ideia que eu tava pensando nessa jaula aí É fazer Tipo Assim Só que ela vindo pra cá, entendeu E aqui Aqui tipo uma parede de vidro Tudo aqui de vidro E só uma porta aqui de ferro Com mais uma porta aqui pra gente entrar na jaula Entendeu Ah, você quer fazer tipo Tudo isso aqui vidro E aqui uma portinha pra gente? É, não Aí é que tem que tomar cuidado Tem que ser, ó Uma porta pra entrar E uma porta pra entrar na jaula Entendeu Tem que ser duas portas Uma porta aí E uma aqui E uma aí pra entrar na jaula Entendeu? É mais ou menos isso E a jaula vai até aqui No final do nosso corredor ali Pra dar no máximo E a gente coloca um vidro Vai ficar da hora Porque a gente vai conseguir ver o dinossauro Daqui de fora Tá Agora eu preciso fazer um Que eu vou precisar Ai, pato Vai ter que... A gente vai precisar, sabe de uma coisa? Chamada Nether Quartz Hum, vai ter que ir pro Nether Vai ter que ir pro Nether Sabe qual o problema? Ah, não A gente tem diamante Mas o problema é achar obsidia, né Vai ser complicado Mas tem aquela ravina Ah, é verdade Mas você tem que ter pelar Ah, eu tenho pernas É, pernas é uma... Procura Pato Eu escutei uma explosão E eu não gostei dessa explosão Hum... Hum... O que que tá acontecendo aí? Foi uma explosão muito alta Pato Foi você? Eu não sei quem foi Não, foi o cabuloso Será que foi o dengoso Apareceu aqui do nada? Não sei Não sei quem pode ser Eu tô ouvindo um barulho A casa... Meu Deus Que isso? Vidagão O que que é isso? Morre, bicho Meu Deus O que é isso? Ai, tinha essa risada Tinha que ser o Gui Já causando, né, velho Ô, querida Por que você tá me trocando Pelo outro ali? Oxi Só que eu sumi Tá me trocando Ô, Gui Você apareceu aqui Do nada Você explodiu alguma coisa? Ah, não Isso aí é porque eu soprei Meu bapho aqui sem querer Ah, entendi E você tá com uma arma Que me interessa Ah, essa aqui Olha só Era legal Uma Graft Gun Eu lembro que na série Dos dinossauros Parque dos dinossauros A gente tinha proibido Fazer isso Porque exatamente Tem pessoas que não sabem Usar uma Graft Gun E ficam empurrando as pessoas Isso não é legal Ai, deu mole Porque essa Graft Gun Não tem como pegar Ah, isso deu mal E a azul? A azul dá? Não, não dá também Nenhuma das duas No mod 1.10.2 Faz, consegue Eu vou arrumar pra mim Não, não tem como Mas Gui O que você tá fazendo aqui hoje? Eu vim aqui Porque eu sou um dragão Eu não gosto de dinossauro Vou acabar com o dinossauro Ô, ô, ô Gui Não Para de fazer a casa E desfazer E ajuda a gente A gente precisa de obsidia Você sabe Um lugar que tem obsidia? Ai, hum Eu sou o dragão Então, né Minha casa É cheia de obsidia Ó, a sua casa é aqui perto Porque eu tô precisando É longe Eu vim com o ano Você não tem asa Eu tenho asa Você não tem? Gui Mostra os vagos Então, eu quero ver É Não, é porque eu perdi no caminho É, isso que eu guardei Você não tem asa nenhuma Onde que é? Olha a resposta dele É, só sobrou a cabeça Só sobrou a cabeça agora Tira o capacete logo Eu sei que isso é capacete Você não é dragão nada Tira Ah, você quer ver meu rosto lindo Meu Deus Ele tá de papai noel Pelo Natal Aqui É isso aqui que você precisa? É isso, é isso mesmo É isso mesmo Gui, gui, gui Eu preciso muito disso Na real É sério Eu preciso ir no Nether Só pegar o Nether Como é que eu tenho que pegar? O Pato me ajuda rápido É de Nether Só é de Nether É de Nether É pra gente nadar no Nether Quero pastel Não O que é pastel? Aqui, ó Carninha morta Ah Ih, ele pegou Eu preciso de Nether Quartz O Nether Quartz O Nether Quartz Meu Deus Você ficou procurando Me dá a minha carne É... O que você quer? É a Raul Mouton Tá, tá, tá Toma aí, toma aí, toma aí Eu só quero obsidia Tem obsidia suficiente Pra fazer um portal aqui? Não sei não Oxi Tô dando ainda que é Ainda que é exigir Tem quantos? Tem sim, tem sim Ó, ó Pato Você que é construtor aqui Por favor, amigo Porque... Meu Deus do céu O que que tem? Onde você acha legal Pra colocar um portal aqui? Hum... Aqui Eu vou fazer aqui na frente Não, não, não Já vi que você é péssimo nisso É, vem cá, ô Pato Vamos fazer uma salinha Não, mas eu ia fazer um negócio Vamos fazer uma salinha Por que você mora dentro De uma cabeça de um dinossauro? Ah, porque a gente é da moda, né, amigo? A gente vem aqui como? Causando a moda Vem cá, ô Pato Ah, deve ser fedorento, credo Não vou descer aí, não Nossa, desce aqui, cara Você vai ver que é bonito Muito bonito Ô Pato Onde a gente pode fazer isso, velho? O problema é que pra lá Vai ter mais máquina Não sei Então, exatamente Faz aqui, faz aqui Faz aqui E depois a gente troca, entendeu? Faz só o portalzão aqui Tá Depois a gente muda Não tem problema Ah, não, para, para, para Tá Deixa o que que tem no baú Ah, credo Tem osso aqui Credo É, meu amigo Isso aqui é osso pra gente transformar em dinossauro Ai, eu tô morando Eu tô no cemitério Nossa, ficou bonito, Pato Você tem isqueiro? Não sei Ah, tem, 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 tem Tem flint, tem flint Porque essa máquina aqui deu flint, ó Tem aqui, ó Beleza Coloquei aqui Tranquilo, pronto A gente precisa pegar agora Nerder Quartzo lá Então não vamos distrair, gente Porque eu sei que vocês dois Meu amigo do céu Vai, vamos Vai aqui Fica aí, fica aí Pronto, tá carregando Tá carregando O que que Nerder Quartzo mesmo? Eu só me perguntar isso Mas é Eu não lembro Ah, é aquele item Meio Meio marronzinho, né Meio Aqui Ah, tá aqui do lado já Tá, beleza, gente A gente já pode voltar já Porque a gente não precisa ficar aqui no Nerder Porque Não tem muita coisa pra ver aqui no Nerder Vamos voltar Espera o que eu tô vendo aqui Minha cara linda Olha aqui Nada não viu Ai, ai Meu amigo Isso aí já não é bonito mesmo Sabe Ô, Loki Pode trazer minha torre de dragão pra cá? O quê? Pode trazer minha torre de dragão pra cá? Não Vou trazer No próximo episódio Já vai tá aqui, tá? Mas eu falei não Ah, não Mas eu sou um dragão Eu posso Ah, você é um dragão Você pode agora Posso? Tem cabeça de dragão? Não tem Nem dinossauro você tem Você tem uma aveia aqui Mas não tem essa cabeça Nem dinossauro Essa é a série De sim É a série de dinossauro Que mais tá demorando Pra fazer um dinossauro Tipo assim É a série complicada Pra fazer um dinossauro Meu amigo do céu Mas agora Você tem um dragão Aqui pra mim Tá, mas é um dragão feio Que tem nome de Gui Então não é um bom dragão Oxe, lindo, maravilhoso Olha minha cara Não é um bom dragão Assim, sabe? Ô, Pato Você concorda comigo? Eu acho ele muito feio Viu? Vai pra lagoa Não gosto do gui Não gosto do gui Vai pra lagoa Antes que eu te estaco Lá longe também Vai pra lagoa Vai pra lagoa O que o cara tá falando Por que a gente tem Tá enfiado no buraco Aqui? O quê? Por que a gente tem Tá enfiado no buraco Não, então Isso aqui Isso aqui É um design Do patinho Aí qualquer coisa Que você achar feio Não é comigo Eu sou tipo Investidor do parque E o Pato é o designer do Pato É o engenheiro civil, entendeu? Ele que faz as construções, as paradas bonitas E o escravo Ah, entendi É, exatamente, em palavras assim você pode até dizer Mas ele recebe por isso, né Pato? É cebo É cebo o que? Aguinha que precisa nadar aqui todo dia? Ele recebe alegria e muita alegria Alegria quando eu cheguei aqui, ó O nosso lemão é ousadinho, alegria Viu? Viu como é que ele tá alegre? Tá vendo? Faz a favor de me empurrar Viu como é que ele tá alegre demais? Caraca, essa máquina aqui, meu amigo do céu Que máquina difícil de fazer Nossa senhora Tu é pobre, cadê diamante, cadê as coisas? Falando isso, Og, você tem diamante aí? Não, depende Não tem? Tem, tem Lógico que eu tenho, eu sou o dragão O que tem a ver o dragão com esse dragão e tem diamante? Dragão tem tudo, tudo, tudo A minha torre do dragão sai ver com o que é chique, chique É de outro nível Então me dá uma coisa chamada diamante que eu vou precisar? Ah, não Ah, por favor, meu amigo Por favor, meu amigo Diamante é coisa que chove lá onde eu moro Diamante Por favor, meu amigo Me dá diamante que eu vou precisar de diamante Porque tá difícil fazer a máquina aqui Eu vou até separar os itens que eu já fiz Que pelo amor de Deus, tá? Eu fiz aqui uma tela de computador Fiz um tecladinho Keyboard Fiz um DNA Analyzer E agora eu preciso fazer mais dois desse E um Disk Drive Pronto, já fiz a máquina aqui Porque ia demorar pra caramba Era um craft bem chato E vocês viram que eu tinha todos os itens necessários Pra fazer essa máquina aqui Enfim O, 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 o que que é isso? Pega o diamante Vai lá Olha lá, viu? Como trapar um pré-histórico lá, tá vendo? Meu Deus do céu, mano O cara, o cara nasce pra ser bobo, né, velho? Tá, agora você vai ajeitar isso aí Porque senão, ó O Pato vai vir aqui pro lado Porque, ó Eu não quero mexer O Pato, ele acabou com a tua construção Vai lá, escravo Vai lá, arruma Vai, arruma Não, Pato, briga com ele Nossa, que burro Ah, eu ia tapar ele também Tá, olha que máquina bonita, velho Valeu a pena Olha isso aqui, que linda Olha Olha Cheio de tecnologia científica Tá, agora Tá com meio, Gui Tá deixando ela feia Agora a gente vai ter que fazer um CD Chamado Storized Disc A gente vai ter que gravar no DVD Vai ser tipo uma música Ai, posso cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar Não, não, é Pode, pode cantar Vai ser um Não, mas rimando, rimando Vai, mete o beatbox, vai Eu sou ruim de rimar Não, e aí Tenta Pato, me ajuda aqui É uma música Uma música? Eu sei construir Não sei cantar, não Tchau Ah, é o inútil Escravo ruim Não gostei não, Loki Vai, vai Canta você, vai Deixa eu ver Estamos aqui No pré-histórico Tá aí No pré-histórico Pré-histórico Acabou Meu Deus do céu Isso aqui pra um DVD Eu acho que não vai vender muita coisa não Tá, enfim Agora que eu fiz esse storage disc A gente vai precisar Das partes que a gente fez no último episódio Que é esse aqui, ó Musasauro Soft Tease E esse outro que eu fiz depois Parasolófobos Soft Que são dois dinossauros É a cabeça do dinossauro, credo? Aí a gente faz agora Faz o seguinte Coloca aqui Tipo, um só, né? Que vai gravar um só E coloca aqui Junto com os discos Um aqui e um aqui E agora Vai carregar A sequência ali Ó É aqui, ó Tá começando a carregar E olha que legal, velho Vai carregar tudo E o, tipo O dinossauro Vai estar o DNA O código do DNA Em um disco E isso aqui A gente vai transformar Em um DNA real Pra transformar Em um animal real Que vai ser um dinossauro real Você entendeu, Gui? Meu processo de pensamento Mais ou menos Mas eu gostei Não tá tão pré-histórico Assim, tá tecnologia Só que o DVD Tá um pouco ultrapassado, né? Mas agora é pendrive Mas pode ser Ó Gui E você quando fica usando Essa roupa Fica batendo a cara Na minha Tipo, tá pensando Que você tava me dando um beijo Ai, meu Deus do céu Ele tava mesmo Olha, tá legal, velho Tá legal Gostei, Pato Gostei Mas a gente podia depois Botar outra porta mais bonita Tipo, uma porta mais Tecnológica Tipo, aquela porta que Abre pra frente e pra cima Assim Do outro mod E aqui não dá pra colocar vidro, né, Pato? Ou dá? Fica bugado Calma Ó, fica meio estranho, ó Não, mas Eu ia botar Glass Plane Desculpa então Quebra isso aqui Não gostei Oxe Olha, o Gui mandou um toque agora, hein? Gostei também, hein? Isso que eu ia botar Olha Olha ali, tá com ciúme, tá vendo? Tá com ciúme, quebra aí Ô, ficou muito legal Eu quero saber do pessoal Que tá assistindo o vídeo até agora Se vocês acharam que ficou legal Essa jaula aqui Deixa um aqui nos comentários E se você não achou que ficou legal Você deixa dois aqui Ô, Pato Você tem que botar um botão aqui Senão não dá pra abrir não, né? Eu sei, amigo Calma Tá, eu quero abrir logo Pega a madeira aqui Pensa Aqui tem botão aqui, ó Tem um problema Só tem um problema Isso aqui Vou ensinar as pessoas que não sabem tratar um dinossauro com qualidade Isso aqui não pode ser feito, Pato Porque o dinossauro Ele tem que andar na graminha Desde o início Senão não é uma pedra gelada Mas eu nunca tive um dinossauro Você tem que me ensinar Nunca criou A sorte é que a gente tem uma gravity gun agora do Gui Que o Gui vai deixar aí, né Gui? Muito obrigado E a gente vai pegar as grass lá de cima Tipo, as terras com graminha E colocar aqui Eu só achei que ficou pequeno pra um dinossauro Tipo, depois a gente pode até largar um pouco mais É, tipo Ô, Loki Vamos tacar o escravo como alimento Como assim? Gui em escravo? Ele Vamos tacar como alimento pro dinossauro Prende ele aí, então Pronto Ele é o novo dinossauro O Patossauro, olha lá Que bonito Constrói, constrói, constrói Meu Deus do céu Ó, enfim, gente Agora que a gente já tem aqui Deixa eu ver os DNAs, na real Deixa eu ver se ficou pronto Ó, ficou pronto Agora Ai, 60% Nossa, 15% de Mosasauro Disque Nossa, deu muito pouco esse aqui Esse aqui deu 15% E esse aqui deu 60% Ó, enfim Pra fazer um DNA de qualidade de 100% A gente vai ter que fazer todo esse processo de novo E depois juntar esse disco de 60% Mais outro disco de Parasolófobos De 40% Que aí vai fazer um completo de 100% E esse aqui é mais difícil ainda A gente vai ter que achar, pegar, fazer de novo E encontrar um disco de 85% Na verdade, a gente tem mais uma chance De fazer Porque a gente tem mais um Mosasauro Soft Tears aqui Tomala que esse aqui deu 85% Pra juntar com esse 15% E dar 100% É difícil pra caramba Fazer dinossauro aqui Nesse modpack Mas, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Que é muito importante E passa em todas as redes sociais Os links estão tudo aqui embaixo Na descrição Twitter, Facebook e Instagram Eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, linda Falou e tchau Fui E aí